Música No microfone internacional da Cádio 730 Estamos aqui pra Goiás e Vitória da Bahia Seca Dourada, atenção torcedor do Brasil A bola rolou e é dela Que eu vou Se carrega na meia direita Puxa pra perna esquerda Linda fita, bateu pro gol E a bola sai à esquerda da meta A Caganta 10 é Gidio Tá no apoio pro time do Vitória Do seu lado tem Elkerson fez a ultrapassagem Recebeu livre na linha de fundo Cruzamento por baixo Chegou, acabou, fez o corta-luz Vai pintar o gol do Vitória E vai pintar A bola bate A Aclay está O Santos chegou pra Douglas Cruzou toda a extensão da grande área E se se ferve no ataque O Goiás, Douglas vai pro lance individual Deixa a bola que vem pra lá E tomando aí no bateu pro gol E a bola sai o Castelo E ficou cara a cara com o Aclay O Aclay fez uma defesaça E está bom o time do Goiás Por pouco não marcou o gol O time do Vitória Goiás com o Bernardo no contra-golpe E vai em direção à grande área E caiu a falta marcada É falta, é falta, é falta Pro time do Goiás Lepa, Bernardo Perfeito pra cobrança na perna direita É pra Chaco olhar o coração Desse povão, Mestraldino O momento é bom Trinta e um minutos no segundo Trapo no cerco Não nada Preparado, Bernardo Autorizado Partiu uma tira E a bola que foi para o mundo do que o Senhor E vai em direção É o que o Senhor É o que a gente tem que ir E vai em direção É o que a gente tem que ir E vai em direção É o que você tem que ir É importante demais para o time do Goiás, passando 1 a 0, 41 minutos do segundo tempo O Mazzaro gol de Bernardo, ele que vai cobrar nesse retenho lá na ponta direita Vem Verdão, vem Verdão, olha a bola para a marca, pera uma cabeçada Pintou o Amaral, vai pintar o gol, Amaral caiu e o goleiro Lui chegou para defender ali dentro da pequena área O Mazzaro corte sai para o jogo Douglas no contra-golpe do Verdão O Mazzaro no placar, o Verde vence no Zeca Dorado, avança pela meia direita O Douglas soltando bala para Everton Santos, carrega na ponta direita Girou para cima do Thiago Martinelli, passa o levão do fundo, cruzou o Atacido e defurou